Publicada hoje, dia 10 de novembro de 2022, uma ótima notícia para você que está em processo de habilitação por todo o país. O prazo que se encerrava, dia 31 de dezembro de 2022, para quem estava em processo aberto desde a pandemia e o pós-pandemia, agora vale até 31 de dezembro de 2023. Essa deliberação 265 já está publicada no Diário Oficial da União e foi publicada hoje, dia 10 de novembro de 2022. Para vocês que são daqui da Bahia, sabem que desde o início do ano eu vinha e protocolei no Letran que solicitasse ao CONTRAN uma portaria para o estado daqui da Bahia por conta dos atrasos para quem está em processo de habilitação e muitos seriam prejudicados por conta que esse prazo iria se encerrar e está ocorrendo atrasos ainda para quem vai fazer exame. Sendo assim, agora está coberto até 31 de dezembro de 2023 devido a uma deliberação do CONTRAN que cobre todos os processos abertos por todo o país, não só do estado aqui da Bahia, mas por todo o nosso país. É uma notícia que vale a pena ser compartilhada, é uma vitória de várias pessoas que estavam indo aos Letrans de cada estado, cobrando que prorrogasse esses prazos. E hoje à noite no Instagram eu vou fazer uma live para estar tirando demais dúvidas que venham surgir depois dessa deliberação 265 do CONTRAN, publicada hoje, reafirmo, dia 10 de novembro de 2022 no Diário Oficial da União. Então, essa informação quentinha, vale a pena compartilhar com um amigo que deve estar tirando a habilitação, caso tenha gostado da informação, você que está vendo pelo YouTube, não esquece de deixar seu like. Você que está vendo pelo Instagram também, uma ótima notícia para a gente, está prorrogado por todo o país até 31 de dezembro de 2023. E hoje à noite, essa informação que eu acabei de receber, recebi hoje pela manhã, hoje à noite eu farei uma live, quinta-feira, 8h30 da noite, no meu Instagram, para estar tirando demais dúvidas de vocês que possam estar surgindo e comemorar também, claro, não deixa de ser uma vitória de pessoas assim como eu que vinha cobrando ao Letran que prorrogasse. Então é isso, um forte abraço a todos vocês e até à noite aqui no Instagram em especial com o Lendo Matias.